A partir do ano que vem, o seguro da agricultura familiar não vai mais cobrir só o custo de produção, mas também vai garantir parte da renda que é esperada pelos agricultores familiares. O seguro da agricultura familiar oferece cobertura no caso de estragos na lavoura causados pela seca, chuva, granizo e geada.